E aí, pessoal, tudo bom com vocês? João Pedro aqui outra vez e hoje, galera, estou trazendo esse jogo fantástico que é o R.E.F. F**king Wills! HAPPY Wills, galera, um jogo super sangrento... Opa, já virou um mortal aqui, super sangrento, super divertido Totalmente grátis, que você nem precisa baixar pra jogar filho da mãe! Sai daqui! Bebê filho da mãe, sai! Seu babaca! Ele já era, quer ver? Ô, 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 ai, caramba, cai junto com ele! Ferrou! Nossa, o cara quicou ali Nossa Mistruou ali A cabeça dele voou lá pra cima de novo Vamos dar restart aqui Esse jogo é fantástico Galera, muito legal Muito legal mesmo BMX Spark 2 aqui, tem várias motos pra você jogar Não sei se tem como baixar Esse jogo também, vamos aqui Beleza Opa, vamos dar uma empinada aqui Ó O louco, bicho, que isso Nossa Olha, isso aqui é o cara manjar Na bike, hein Ele perdeu um pouco de velocidade, nossa Nossa Maravilha, pô, o cara ficou preso Ali pelo intestino dele Caraca, isso foi demais O cara bateu a cabeça ali no bagulho, mano Pô Agora eu vi porque tinha aquele manga de diminuir a velocidade O moleque já quebrou a perna já Opa Já virou um mortal Nossa, se fosse tão fácil virar mortal de bike Como nesse, nesse jogo Eu estaria fazendo Não, nem sei o nome disso Vamos ver aqui Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim Uh Ai, ai Olha, quase quebrei a cabeça lá Ai, furou o toba do cara, mano Furou a bunda dele, véi Explodiu o bagulho aqui Que isso Nossa Nossa, cara Será que eu fui Nossa Cheio de sangue Ganhou Ah, não Nossa Olha, tá tendo uma chuva de sangue ali O cara tá Tá menstruando ali embaixo Pô, vou ter que ir mais uma vez Eu não consegui passar essa Nossa Quebrou a cabeça do cara A bicicleta ainda veio pra fazer uma passagem Ele colocou a cabeça de volta lá Olha a bicicleta, ó Nossa Esse jogo é muito forte Olha lá Já deixou o boné ali pra trás Quase que quebra a cabeça de novo Já deixou o moleque Que ele só atrapalha Opa Vamos lá Vamos ver, vamos ver agora, hein Ai Vamos ver Vamos toda a velocidade agora Beleza, beleza, beleza Vamos dar um pz Nossa Bati o cara, velho Puta merda Mano, essa é a última vez que eu vou tentar, hein Senão vai ficar muito chato já isso aqui Ai Quebrou o braço Nossa, o cara não é isso Nossa O braço tá preso pelas artérias do cara, velho Vamos ver se como é que ele consegue andar de baixo sem os braços Vai, 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 vai O braço entrou no topo do moleque Parece que arrancou o braço do moleque ali também Não vai conseguir bater Não vai conseguir bater Explodeu Nossa O cara virou tudo Molho pro marola Vamos lá, vamos ver Sai aqui pro menu Obstacle of curse Show no time final Level 1 Nesse daqui Beleza Eu acho que esse daqui Eu tenho que matar os caras Nossa Explodiu O cara ali me virou pó Desmaterializou o corpo do cara Vixe Ah não, ah não Nossa, eu fiquei vivo ainda Só quebrou as pernas Vamos lá, de novo Morreu Sai Volta, volta, volta Não Nossa O cara deu um grito fantástico Aqui, meu Peraí, deixa eu tentar pular esse negócio Ai, filho da puta O cara partiu no meio, mano O cara fez uma salada comigo ali O que que é? Eu não posso tocar aqui Mano, eu nem vi o cara, velho Na moral, eu tava procurando o cara Eu não consegui ver ele Olha Cadê? Ah, o cara cai dali Tá certo Pô, mas esse cara é do mal, hein, mano Peraí, vamos ver um pouco aqui Não, não Filho da mãe Ai, bosta O cara Era um cara aquilo Ó, vamos ver, ó Pela lei da física Não era pro negócio cair Primeiro que eu, hein Explode, seu bosta Ó, o cara caiu ali também Beleza Agora eu vou pisar em cima de você Seu merda Vamos ver se eu consigo pular aqui De boa Aí, ele passou Vamos ver o que que Nossa, cacete Pô, mas também tá bom pra cacete O cara fica ali na cama Como se nada fosse acontecer E parte o corpo dele Dez milhões de pedaços Morreu Cai, 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 cai Cai Cai, 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 cai Pô, vermelhinho chato Ai Nossa, o cara já ficou sem pé Vou pular também Nossa, os malucos ali atrás Querendo acertar eu Ai Ih Nossa Foi dar um rasante ali Nossa A cabeça do cara Foi parar na mão dele Olha os braços dele ali Mistrando Acabou o sangue da cabeça dele Acabou o sangue dos braços Olha o coração do cara aqui Nossa Mais uma vez aqui Porque eu gostei desse modo Vou pular aqui já Nossa, já quebrou a perna esquerda dele Ai Já era Você vai sofrer Eu não vou tirar Nossa Não, não Estádio não Sai pro menu aqui Vamos ver aqui Se tem algum mais legal aqui Track, track Beleza Isso aqui parece ser divertido Vamos ver Nossa Cara, ali tinha um monte de explosivo Eu acho Nossa Caiu dois metros de altura Já quebrou o pé, mano Ai Ah, beleza Nossa, o bagulho é uma armadilha Ixi Ficou preso pela cabeça Ai Ó, o bagulho vai voltar ali Ah, não É, se eu gostei Enfim Com o bagulhete na face dele Nossa Agora ele ficou mais baixo Ele não vai Nossa Que beleza, hein Sai, sai, sai Nossa E viu o bagulho na salva dele Ele ficou vivo ainda Ah Não, não deu Ah Não deu Vamos lá de novo Ai Ai Nossa Quase pegou o bagulho na bunda dele Volta Não é pra quebrar os pés, hein, rapaz Opa Beleza Agora aqui eu vou tentar dar um pulo Ai Esse bagulho é irritante Aí Uhul Beleza Tem um bug aqui Olha, ali em cima tinha uma mina, ó Interessante a física aqui, hein, ó Gostei Aqui tem outro bagulho que vai levar você pro upgrade Lá em cima Vamos pro céu Nossa Ixi, aqui tem uns bagulho que vai estourar o cara no meio Vamos passar aqui direto Passa direto, passa direto Ai 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 Nossa Não vi esse bagulho, véi Ficou na boca do cara Volta do começo, cara Nossa Olha lá Olha aí que os bagulhos, olha lá Explodia tudo Desmaterializou o corpo do cara Eu vou tentar cair lá Vou tentar fazer uma missão Ai Vai, vai, vai Ah, não deu Deixa abaixo Vamos tentar passar aqui E primeiro vamos ver como é que fica isso aqui Nossa Ah, mas era pra você continuar Só arrancou seus braços Só os braços Como é que ele ia andar no patinete ali Ai, caramba Patinete Patinete, véi Como que o nome desse bagulho é? Ai Ai Nossa Nossa O cara ficou de... Não Não tô conseguindo Agora tô ficando nervoso já Vamos lá Vamos lá Ai Quebrou o pé do cara Ai, quebrou o outro Ah Socou a cabeça Vamos pra outro modo lá Já Vamos aqui Vamos ver Ah, dá pra selecionar a galera Vamos nesse aqui Nossa Como é que eu saio daqui? Sai 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 Ah, já não gostei desse logo Vamos pra outro Tem várias modas de jogo, galera Esse aqui é o legal Happy Greens Wheels Vamos ver como é que é esse Não, vamos com esse maluco aqui Opa Travou Ah não Ficou errado já Vamos cair aqui na mina Bum Tomar um impulso aqui Um nitro Vamos vazar Nossa Ixi O cara já ficou sem as pernas ali Sai O bagulho aqui é mó chato de passar Vamos ver se eu consigo dar um pulo Ai Droga Droga, droga, droga Não deu, não deu Vixe Ai, quase caí ali Pula, pula, pula Droga, vai demorar Vixe, o bagulho não quer moer as pernas dele Travou Ai, ai, agora é esperar Olha, dá pra dar ré? Ai, tá com sono Dá pra dar ré aqui? Droga, vai O cara beijando o bagulhete ali, ó Eita Conseguiu Vai Agora vai Vai, 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 vai Nossa Espremeu as pernas do cara Rapaz Ai, ai Ixi Morreu Ficou só metade agora E o bagulhete foi lá correndo ainda Vamos pegar o nitro aqui Opa Nossa Quebrou as pernas já Ficou enganchado ali Eu acho que se eu não me engano Esse é um dos modos clássicos do jogo, né Opa Ai Vamos tentar dar um pulo aqui no máximo Aê, beleza Beleza Aê, agora não vai demorar tanto Vamos lá, vamos lá O cara caiu Deixou cair o bonezinho dele ali Pula Vixe, a perna já era Ai Vamos deixar essa perna aqui Para, para Nossa A perna não ficou Beleza Vamos passar aqui Nossa, aqui tem um penhasco Vixe Pula Ai, 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 ai Ai, 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 ai Volta, volta, volta o bagulhinho Amassa ele Volta e amassa ele Volta e amassa ele Dá para cair aqui Vai, vai Vai Nossa Vixe A bunda do cara Vai parar na cabeça dele, mano E lá no fundo tem o que? Pedra maciça Bom, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa aquele like Maroto Nossa E adicione esse vídeo só Vore, descomente aí Deixe seus comentários O que você está achando Do game Wrapped Fucking real Como já fazia o Mestres É Graça E deixe opiniões Deixe sugestões Críticas Para os próximos vídeos Nossa O cara quase amassou A bunda na cara dele É isso, galera Se você não conhece o canal É a primeira vez Que você está vendo Você ainda não é inscrito Se inscreva Para você receber Nossos envios diários Então é isso, galera Até o próximo vídeo aqui No canal do Hidroplace Fique com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau